Tempestade dos X-Men, nesta versão que está muito icônica, então além de ter a versão que eu mais gosto da Tempestade, que é essa versão então da animação dos anos 90, ela vem neste pack aqui incrível, nesta embalagem que está inclusive dispensando plásticos para elaboração, então também é uma novidade aí da Hasbro, então é um lançamento Hasbro, e vejam que incrível e que icônico, porque além da gente ter uma capa como se fosse de uma antiga HQ, de uma HQ da época, vejam, tem até aqui os selinhos como a gente tinha, e era sempre só a cabeça do personagem, ela vem num formato que parece uma VHS, vejam só que incrível, como na época, Marvel Legends, como na época mesmo das locadoras, que a gente amava tanto, vejam que incrível, Então está muito icônico, muito legal, como eu sou colecionador de Tempestade, eu não tinha como abrir mão, né, eu não vou fazer esta série, bom, eu sempre falo isso, depois eu mudo de ideia, Mas assim, eu acho que as peças são muito caras, né, passam de 300 reais, então eu acho muito caro, tudo bem, mas a embalagem, mas não importa, Porque o conteúdo, eu vou fazer um unboxing e mostrar pra vocês, ele é um pouco mais do mesmo, com a diferença do desenho no uniforme do sombreado, Que eu vou confessar, é uma coisa que me incomoda demais, eu assim que vi, eu já não gostei exatamente por isso, né, porque tem exatamente esses desenhos aqui, Esses detalhes do sombreado em preto, e que eles ficam um pouco esquisitos na peça, mas enfim, é Tempestade, coleciono, comprei, vejam aqui, Aqui a gente consegue ter uma ideia do que eu tô falando, vejam só, bom, eles tentam reproduzir o que é, né, ali na animação, mas fica muito estranho, né, Eu só de olhar aqui, eu já considero esquisito, né, então assim, o sombreado tem, a luz sempre tem que incidir desse lado, não pode ser do outro, né, minha gente, Senão o sombreado não dá certo, mas brincadeiras à parte, eu acho que, por ser uma peça que é idêntica à versão que não tem o sombreado, Eles poderiam ter melhorado um pouco mais, né, feito, sei lá, algumas mudanças significativas além da cabeça, né, porque realmente essa cabeça a gente não tem nas outras versões, né, Na outra versão em especial, que é a versão branca, que é a minha preferida. Mas enfim, vamos lá, né, e dar uma olhadinha aqui, este unboxing vai ser bem breve, né, então, bem objetivo, e aqui a gente tem as descrições, então, da personagem, né, E vejam que aqui tem a versão, então, em português, com seu poder mutante de manipulação do clima, Tempestade pode invocar, desde violentos trovões, as mais suave chuva sazonal. Bom, vamos ficar quietos, né, minha gente? Mas tudo bem. Mas, assim, no caso, a gente tem, então, aqui, esta personagem, que já virou uma mutante ômega, né, então, ela já tá num nível muito superior, E uma grande deusa, né, minha gente? O lançamento disso daqui, deste pack, é de 2022, né, então, a Hasbro lança ali, E já tem diversos, né, que eles lançaram nesse formato. Eu tô pensando no Morpho, porque não foi lançado o Morpho dos anos 90, né, nesta nova versão, e aí ele acaba sendo lançado aqui, né, neste formato aqui, da fita VHS. Então, eu tô até interessado, porque realmente ele ainda não foi lançado de outra forma, né, com aquele visual dos anos 90. Então, por isso que eu penso, então, em comprá-lo. Mas, de resto, gente, eu acho que tá muito mais do mesmo, né, pra quem é colecionador, segue tudo direitinho, e por preços muito altos, né, Como eu sempre digo, eu sou um colecionador, mas um pouco mais pé no chão, tá? A gente acaba comprando coisas duplicadas pra manter um lacrado, outro aberto, né, mas nem tanto, né? Em alguns casos, a gente tá vendo que é muita produção e tá muito mais do mesmo. E vamos olhar, então, a figura. Vou, então, avançar aqui rapidinho e a gente já abre a caixa para observar a figura. A abertura é bastante simples, uma caixa normal, né? Então, a gente tem aqui as divisórias todas em papelão, né? A ideia é ser ecológico. Então, as ideias aqui, né, feitas pelos designers é pra realmente não utilizar o plástico. Então, divisórias em papelão. Aqui já vem um papelzinho com manualzinho, né? É engraçado porque aqui tá 2019 na caixa e a gente sabe o lançamento 2022. Aí aqui a gente vai ter, né, um papelzinho também, vejam só, eles estão usando papel para tudo, pra guardar os raios, tá? Então, aqui a gente vai ter os raios que são guardados também em papel e não com a utilização de plásticos. Então, vejam só, já tem diversas versões dos raios, mas nenhuma com as mãos já. Então, eles fizeram diferente, né? Então, aqui os raios, eles estão nas mãos, fixos direto nas mãos. Nas outras versões, a gente tem um raio separado e enrosca na mão, né? E vive caindo também. Eu até que achei uma solução interessante, achei que ficou legal desse jeito, né? Já que eu tenho tantas outras versões, então até que gostei desta outra versão. Então, já vem prontinho aqui, fixo, não tem como cair, tá direitinho saindo dos dedos, né? E aí, pra gente abrir, tem que puxar aqui o papelão. A figura, né, ela está separada, ó, ela está exatamente aqui. Eu comprei essa peça sem ser, quer dizer, indicava como nova lacrada, mas quando eu recebi, eu identifiquei que não estava bem assim, não, tá? Então, vem aqui, ó, vejam, essa outra parte de papelão, vocês estavam esperando que ia tirar a tempestade, né? Mas como isso estava assim, ela ficou dentro da caixa, tá? É mais surpresa. Então, tem mais papelão aqui pra divisória, pra ser ecológico e vamos à figura. Tcharam! O jeito que eu tiro. E ela também vem protegida aqui nesta embalagem também de papel. Vejam só que interessante. Aberta aqui por baixo, né? Deixa eu dar uma organizada aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês, né? E eu não vou fazer neste vídeo a comparação com a outra figura. Mesmo porque a minha outra versão, ela não está aqui, né? Onde eu estou gravando o vídeo. Ela está guardada também. Então, eu vou primeiramente fazer este vídeo aqui de review e unboxing. E aí, depois, no futuro, eu faço comparação com a outra figura, tá certo? Então, vejam, ela vem ainda com essa proteçãozinha aqui, né? Também, seguindo ainda a linha, né? Ecológica. E está aqui a figura. Gente, ela é bem pesada por causa da cabeça. Essa head é bem pesada mesmo. Bom, pessoal, então eu já organizei ela aqui. Coloquei ela numa basezinha que eu tenho aqui. Então, ela vem sem nenhuma base, tá? E aí, então, eu coloquei só pra gente ter uma ideia da peça, né? Pra ver como ela fica. Os braços. Então, eu não consigo levantar mais do que isso, né? Ele fica exatamente alinhado aqui. Lógico que se a gente girar aqui, né? Mudando aqui, aí com certeza dá pra subir um pouquinho mais. Assim, né? Exatamente assim, então. Eu consigo fazer com que ele suba um pouquinho mais. Mas fica mais ou menos assim. Com relação às articulações, né? A gente pode ver que tem aqui no tornozelo, né? Então, é o movimento cima e embaixo. Tem os joelhos, né? Mesmo padrão. Aqui a perna também gira. Aqui, né? Nas juntas aqui da virilha, né? Então, também. Não tem na cintura. Vai ter aqui na região do peito, né? Do tronco. Então, ela gira aqui. Tem aqui articulação, então, nos ombros. Articulações, né? Nos cotovelos. E nos pulsos, né? Então, também. E no pescoço, né? Ela sobe, desce e também gira, né? Lógico que com esse cabelo, o movimento, ele fica muito limitado. Então, não tem muito o que fazer. Então, ela... Perdeu um pouquinho o foco, mas ela sobe um pouquinho, mas existe a movimentação, tá? Agora, eu vou colocá-la aqui de volta. Espero que ela fique firme, né? Só porque eu falei. Deixa eu colocá-la aqui apoiadinha, porque eu já fiz toda uma mudança aqui na posição dela. Eu já começo a ver que tem problemas com relação à capa. Olha só. Então, primeiro que eles fizeram uma coloração um pouco diferente da capa. Ela tá translúcida, mas não tá bem branca, como a gente via na animação, né? E aí, colocaram umas linhas mais escuras aqui, ó. Um cinzinho. E essa linha tá muito... As linhas estão muito evidentes. Assim, um acabamento horrível. Muito mal feita. É uma pena. A outra versão eu também já achava ruim, mas essa aqui eu acho que tá pior, né? E essa capa, ela tá muito amassada. Da forma como ela veio, e ela não desamassa direito, né? Eu não fiz teste pra, sei lá, esquentar com vapor, alguma coisa do tipo, secador, não sei. Eu acho que ferro de passar roupa não pode nem chegar perto. Isso aqui vai estragar na mesma hora. É, mas tá muito amassada mesmo, né? Olha só, vejam só. Então, fica bem difícil. Tudo bem, ela tá voando, aquela coisa do movimento e tal, mas não tá legal, né? E aí, eles fizeram também os desenhos aqui, ó. Fazendo os traços em preto pra seguir exatamente a ideia do uniforme, né? Então, se eu já estava no desagrado com o sombreamento, agora eu estou com a capa também. Fiz aqui a troca das mãos, né? Pra até a gente ter uma visão melhor da peça, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou tirar a caixinha pra gente ver melhor, né? Eu duro que o fundo também aqui é branco, né? Mas, enfim, a gente consegue ver os detalhes. Então, realmente, eu acho que o ponto forte são essas mãos, porque elas ficam bem legais. Vejam que eu levantei um pouquinho mais o braço, então ele tem que ficar curvado pra ficar assim pra cima. O problema, o detalhe da capa, como eu prendi aqui, ó, deu uma escondida, mas tá nesse caos aqui, tá? Então, e muito amassada, como eu falei. A outra versão também, ela vem muito amassada. A versão com uniforme preto também. Então, é um problema, né, desse material aqui. Mas é um material bastante maleável, é legal pra posear, né? E assim, ó, olhando no todo, até que fica legal. Apesar de ainda ter vincos aqui, né? Essas marquinhas aqui, a gente vê, né, que estão bem fortes, né? Com relação ao uniforme, como eu falei, né? Então, o sombreado, essa parte tá bem bacana, porque é exatamente assim, né? A gente vê aqui, ó, no desenho, né? Exatamente desse jeito, então ficou bem feitinha. Esculpiram esse braço legal. O cabelo também tá bacana. E ainda bem que fizeram um cabelo, deixa eu mexer um pouquinho aqui, ó, bem branquinho, tá? Eu gostei que fizeram um cabelo bem, bem branquinho. Por que que eu tô falando isso? Porque nas outras versões ele veio meio cinza, né? Então, a gente tem outras versões dela que o cabelo não tá branquinho como a gente via aqui, né? Tudo bem, tem um sombreado, tem um sombreado, mas olha, olha aqui, ó. Era exatamente assim que eles entregavam pra gente, que a Hasbro finalizava, com essa coloração, né? Então, ele não ficava bem branquinho. E esse veio, e eu gostei bastante disso. Então, essa cabeça, ela tá muito bem feita. Detalhe aqui, ó, vejam os olhos azuis, né? A tempestade tem olhos azuis. Os brincos também, né? E aí, assim, a gente já começa a ver alguns probleminhas, né? Na pinturinha aqui, né? Então, realmente, sempre tem algum detalhe, alguma marquinha que são coisas que incomodam o colecionador, né? Mas de resto, gente, é a mesma peça da anterior, mesmo tamanho da anterior, né? O que a gente nota é a mudança da head. Então, a cabeça realmente ficou melhor no sentido da coloração do cabelo. As mãos também, eu gostei bastante, né? E essa parte do braço tá bem legal, acompanhando e seguindo o que é na animação. E é isso, minha gente. Eu acho que não tem muito o que dizer, porque, como eu falei, a peça, ela é muito semelhante à anterior. Então, a Hasbro reaproveitou, fez a pintura aqui do sombreado, né? E eu nem arrumei a perna direito pra ficar certo. Ainda tem mais essa, né? Você não pode posear muito, senão o sombreado, ele sai do alinhamento, né? Então, também é um problema. Mas é isso, né? Essa, então, é essa nova coleção aí. Essa peça 2022. E entra, né? Pra minha coleção de Tempestade, que eu tenho diversas versões, então, dela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho